Virei Fluminense em 2006 2006? 2006 2005 na verdade Mas você virou Fluminense? Virei Fluminense Mas como é que aconteceu isso? Cara, então, eu não tinha time, né? Eu não tinha time de futebol, não gostava muito de futebol e tal, não assistia Mas teu pai tinha, a família tinha, né? Minha família tinha, minha mãe, a família toda da minha mãe, minha avó, minha irmã Todo mundo é vascaíno, né? São todas vascaínas E tentavam me influenciar, me levavam para o jogo do Vasco, colocava camisa E você nada E eu, cara, ficava lá, falava, pô, não é isso aqui não, beleza Meu negócio é samba, né? Aí, meu pai flamenguista Tentando também, botando pilha e tal, não sei o que, e nada E aí um dia, cara, eu voltando de campus, minha família é de campus E aí eu voltando de campus, assim, em umas férias Com meu avô, meu avô era o único tricolor, assim, desse núcleo da minha família Meu avô já faleceu, ele faleceu em 2006 E a gente voltando de campus, ele falou assim, estava tendo um jogo no Fluminense Ele falou, cara, vamos para o Maracanã E aí eu com meus outros primos e tal, a gente foi para o Maracanã, Fluminense e São Paulo Brasileiro de 2006 Fluminense ganhou, acho que de 3 a 1 Quando eu entrei no Maracanã, que eu cheguei na torcida, assim, sabe aquela mudança de som Que eu vi as bandeiras, as cores, eu olhei e falei, cara, isso aqui Minha parada é essa aqui Fluminense ganhou, gol do Tuta Depois daquele dia eu voltei para casa e falei assim, agora eu sou Fluminense, desde então, tricolor de coração E uma forma de homenagem a tua avô também, né? Com certeza Deve ter ficado feliz da vida Ele ficou amarradão, mas ele pegou pouco tempo, né? Porque foi 2005 e 2006 ele faleceu e depois disso o Fluminense conquistou Copa do Brasil Foi vice-campeão da Libertadores Sul-Americana, ganhou dois brasileiros e, pô, ele não viu nada disso, né? Mas viu lá de cima e está acompanhando aqui comigo E viu esse título agora lá de cima também, né? Com certeza, certo Cara, quando é que foi, assim, teu pai descobriu que você era tricolor? Qual foi a reação dele na hora? Ele aceitou legal, você tira sarro dele? Nesse dia que eu virei Fluminense, né? Nesse jogo contra o São Paulo no Brasileirão de 2006 Quando eu cheguei na Pavuna, eu já cheguei com uma faixa na cabeça do Fluminense Falando assim, agora eu sou Fluminense e tal E a minha mãe, minha avó, minha irmã, que são vascaínas, elas gostaram Elas olharam assim e falaram, não, beleza, Fluminense pode É maneiro Falando assim, Fluminense é aceitável e tal O meu pai, cara, meu pai não se liga tanto nessa parada, né? Ele é flamenguista, aí eu pergunto pra ele qual é a escalação do Flamengo Ele fala, um, Raul, dois, não sei o que, ele fala a escalação lá dos anos 80 É, 90% do Flamengo Exatamente, então ele ficou mais na dele, assim, não incomodou tanto Mas a minha mãe, minha avó, todo mundo acharam até legal, curtiram Que boa, né? Você tá casado, não? Tô casado, graças a Deus Tua sogra é muito boa, né? Tá sucesso Minha sogra é muito boa, maravilhosa, graças a Deus E é inspirada na sogra, a música, né? Tem que ter, tem que ser Tem que ter Vixe de ilhomagem também? Não, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu falar um negócio A gente tem que ter também uma licença poética, né? Sim, lógico Pra poder colorir as histórias, né? A gente pega uma inspiração ali e vai construindo uma narrativa, né? Não precisa ser 100% literal Vamos ouvir, vamos ouvir essa? Vamos nessa Vamos nessa? É assim, ó É bem fácil Foi minha primeira música a tocar por aí Nas rodas de samba, tocar nas rádios E é bem fácil, é bem legal Porque a galera canta junto comigo Porque é bem simples O nome da música é Minha Sogra é Boa Demais Aí eu dou o verso E a galera responde com o nome da música Que é Minha Sogra é Boa Demais Assim, ó Diz pra família que eu sou bom rapaz Minha Sogra é Boa Demais Me deu carro e botou kit gás Minha Sogra é Boa Demais A filha briga, mas ela é da paz Minha Sogra é Boa Demais Me deu gatunete com vários canais Minha Sogra é Boa Quer me dar um emprego lá na Petrobras Desabei Boa Demais Quando eu tô com preguiça ela faz Minha Sogra é Boa Bancou viagem pra Minas Gerais Minha Sogra é Boa Demais Mas quando ela bota o vestido lilás Rapaz Minha Sogra é Boa Eu sou pobre sambista O pai é flabenguista Já sabe que eu sou tricolor A mãe dela é estrangeira Humilde e maneira Gostou do pavuno e bancou De família nobre Esqueceu que eu sou pobre Tua filha quer ser minha mulher Me acha estiloso Bacana e charmoso Reclama seu uso Boné Ela gosta que eu sou pra gordeiro Sabe que eu não tenho dinheiro Pra sua filha poder ajudar Dar a ela um filho e um lar Roupa e colégio particular Não vai rolar Ela me convidou pra jantar Tá cismada que eu tenho que engordar Fala que eu tô muito magrinho Reconhece minha situação Vai no samba e cantar meu refrão No fluminense na palma da mão E diz pra família que eu sou bom rapaz Minha sogra é boa demais Me deu carro e botou aqui de gás Minha sogra é boa A filha briga mas ela é na paz Minha sogra é boa demais Me deu net com vários canais Minha sogra é boa Quer me dar um emprego lá na Petrobras Diz aí Minha sogra é boa demais Quando eu tô com preguiça ela faz Minha sogra é boa Banco viagem pra Minas Gerais Avião tá boa demais Quando ela bota o vestido lilás Apertadão Rapaz Minha sogra é boa demais A todas as sogras que estiverem assistindo aí Manda pra tua sogra Aí sim, por favor Espetacular A sogra é um assunto recorrente no samba, né? É, e é legal também porque A gente quebra um pouco esse estigma Que tinha no passado De colocar a sogra num lugar Da vilã, né? Num lugar Que não é tão maneiro assim, né? Hoje em dia é bom a gente desconstruir essa imagem E exaltar a imagem da sogra, né? E a gente conseguiu fazer isso aí, graças a Deus Cara, quem você pega? Você tá ouvindo teu banjo aí Você é muito fã do Arlindo Cruz Quem são os caras assim que você ouvia Que você tinha referência? Arlindo Cruz Almig Neto Zeca Pagodinho Jorge Aragão Que eu gravei com ele, inclusive, né? Toda essa geração, né? Da década de 80 ali Do Cacique de Ramos Do Fundo de Quintal Foi uma geração que me influenciou muito Eu também tenho, claro Minhas referências dos anos 90 Início dos anos 2000 Que é a minha época mesmo Que eu já tinha nascido Mas essa galera assim Dos anos 80 É minha verdadeira escola, sabe? Como é que você começa no samba? Moleque, não? Cara, eu comecei no samba Com 14, 15 anos por ali Ouvindo, né? Rádio Eu sou um cara que fui formado pela rádio Eu ouvia muito rádio, né? E com o samba Nas ruas Com os amigos Mas com família? Não, não Família não Família não Em casa a minha mãe ouvia um samba assim De vez em quando Colocava no rádio um disco Alcione O pai é flamenguista e roqueiro É Tudo ao contrário E aí Eu comecei a ouvir assim, né, cara? Nas rádios E no bairro com os amigos Até que a gente Começou a brincar De fazer samba, assim, né? Você começa compondo Ou começa tocando? Não, tocando Tocando A gente se reúne Todo mundo criança Assim, 15, 16, 14 anos E, pô, vamos montar um grupo de samba e tal Vamos fazer, vamos embora Mas ninguém sabia tocar nenhum instrumento Ninguém tinha nenhum instrumento E a gente improvisava Pegava balde e tal E o caderno fazia a mola ali O reco-reco Com essa rapaziada e tal E aí a gente foi aprendendo E eu comecei a compor nessa época Porque eu sentia a necessidade De contar as nossas histórias, né? Eu queria sacanear meu amigo do pandeiro e tal Então eu escrevi uma história Que tinha acontecido com ele E aí a gente ficava brincando com isso Foi nessa que eu comecei a escrever E aí a coisa foi acontecendo Até que ali com 18 anos Cada um foi seguindo um caminho Um foi pra faculdade Outro foi pro quartel E eu queria continuar na música Queria continuar na arte Aí eu fui estudar teatro Eu também sou ator E isso foi ali em 2012 Com 18 anos E aí eu fui trabalhando Estudando teatro E continuei na música As duas coisas caminhando lado a lado Até que... O negócio era arte, fazer arte Isso, até que em 2015 Ali as coisas começaram a acontecer Eu comecei a trabalhar mais E graças a Deus Agora a gente tá aí no Rock in Rio No Espaço Favela E aqui na Flutv, olha a onda Você não imaginava ir pro Rock in Rio, né? Pô, não, cara Não imaginava não Nem imaginava nem ter samba no Rock in Rio, na verdade, né? Pois é, cara É um negócio muito novo, né? É, pois é Mas é legal, eu acho, assim, né? De ter grandes festivais, sabe? De colocar em evidência vários gêneros Vários artistas Inclusive artistas novos Isso é muito importante Pra fomentar a cena da música brasileira Quem sabe no palco principal também, né? Com certeza, vamos nessa Uma parada que é importante, assim Da gente ter na cabeça É que a gente tem essas referências Mas a gente tem que construir a nossa história Com a nossa linguagem As nossas músicas As nossas vivências, né? Pra não ficar muito preso também Era uma coisa de querer reproduzir algo que já foi feito, sabe? Que essa galera já fez, assim Porque senão a gente acaba sendo mais do mesmo, sacou? Eu acho que a gente tem que pegar Ter respeito por essas referências Essas inspirações Mas construir a nossa história a partir daí O que é engraçado que você fala Quando a gente fala do ressurgimento Não é ressurgimento, né? Quando o reaparecimento do samba O samba ficou muito tempo ali Sem revelar grandes nomes, tal E tem aquela revitalização da Lapa ali Que começa a surgir Vários sambistas ali Casuarina, Tereza Cristina, tal Mas no subúrbio também continuam nascendo grandes sambistas Como você, né? Com certeza Mas isso que o Araújo falou, né? Que o samba estava há um tempo sem revelar grandes nomes E tal, essa coisa toda Cara, eu acho que isso tem muito a ver também Com os espaços, assim, né? Com a mídia Não sei se não revelava o que revelava Exatamente Eu acho que o samba, ele está aí Ele está presente nas ruas Nas rodas de samba A galera está produzindo coisa muito legal A galera está trabalhando Está fazendo as suas coisas Mas não aparece, né? Porque hoje em dia, não sei Talvez os interesses sejam outros Não sei realmente o que está acontecendo Mas a galera está aí É só a gente abrir o olho E muita gente boa E precisa de espaço para divulgar o trabalho Com certeza O pavô e o samba, por sua essência Tem esse papel também De agregar, de acolher também, né? É É A galera da... Pô, eu gravei com o Jorge Aragão da Cruz, né? Que é um cara que Não precisa provar nada para ninguém É um ídolo gigante Uma lenda do nosso samba E é um cara que foi tão generoso comigo Que me encontrou e que foi lá e gravou No meu primeiro disco Uma música intitulada Aos novos compositores, né? Ou seja, me dando uma certa permissão Para compor o samba Então, isso é de uma generosidade sem tamanho, né? Cara E eu acho que é muito nessa onda aí Da galera Que está lá Que tem já a sua história Construída e consolidada no samba E mesmo assim Estende a mão para quem está chegando E não tem vaidade também, né? Com certeza Você gravou o Los Hermanos, né? Gravei o Los Hermanos Não foi a Ana Júlia, não, né? Não, foi o vencedor O vencedor O Prateado O meu produtor musical Que indicou essa música Ele quando ouviu Quando a gente se conheceu, né? Que eu comecei a mostrar um pouco Das minhas músicas no meu trabalho Ele perguntou se eu conhecia Los Hermanos Se eu gostava de Los Hermanos Eu disse que sim Ele falou que a gente tinha que gravar Uma do Los Hermanos E aí o Prateado fala umas coisas A gente não pode questionar muito não É, por fera, né? Não, ele falou Vamos gravar Los Hermanos Eu falei Sim, senhor Quando, só me falar o dia A roupa que eu tenho que ir Aí a gente gravou o vencedor Ficou bem legal Já tocou nas rádios também Tá disponível em todas as plataformas digitais No Youtube Só colocar aí É o Pavuna ou o vencedor Que vocês vão conferir Pavuna Você tá no Impuros também, né? Impuros Estamos gravando aí A quarta temporada dessa série Impuros do Star Plus A terceira temporada Entrou agora no ano passado No final do ano passado, né? Ela entrou aí Nas plataformas de streaming, né? E é uma série que a galera gosta bastante, né? Lá na Pavuna Eu fiquei celebridade Depois que eu fiz essa daí É, cheguei lá com o bigodinho Sem sintoma Aí a galera Qual o teu papel na série? É o sem sintoma Sem sintoma É o traficante sem sintoma do Dendê Ô Pavuna, você viu o jogo ou não? Eu tava trabalhando Não, lógico que vi Tava lá em casa E tem uma parada que Elas me proíbem Minha equipe, as meninas Me proíbem de ir pra jogo Tem que ficar em casa Quem proíbe? Dê nomes Sabe por quê? Porque eu vou pro jogo Ele vai pro jogo e acaba com a voz Exatamente Aí tem que cantar Depois como é que faz? Tem que ir pro teatro Como é que faz? Então eu fico quietinho em casa Assistindo meu jogo Tomando minha cervejinha ali Quietinho, concentrado Pô, mas é difícil controlar na final Ah, mas tem que dar um jeito Porque senão a voz vai pro espaço E aí Vambora Tricolor 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 O show tá começando O show tá começando Batuca aí, bora gente O show tá começando O show tá começando Valeu Tricolor Tricolor Vem ser Tricolor 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 Valeu 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 Obrigado pela audiência Tricolor 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 Teclolor Tricolor